A OrtoMetric está encarando esse desafio como um dos principais projetos da empresa para 2023. A melhor palavra para descrever essa parceria entre o professor Edino Capelosa e a OrtoMetric é gratidão. E eu acho que essa parceria está com a capacidade de investimento que a OrtoMetric tem e o turbilhão de coisas que passam pela minha cabeça, ela vai ser muito produtiva para nós continuarmos fazendo o que a gente sempre fez, fazer diferente, para fazer melhor e para buscar o sucesso. Olá, amigos, colegas ortodontistas. Eu sou o professor Leopoldino Capelosa Filho, hoje mais conhecido por Dino Capelosa. Eu me formei ainda jovem aqui na Faculdade de Ontologia de Bauru, com 22 anos de idade e tive a chance de poder fazer a especialidade que eu pretendia, que eu queria, que era a OrtoDontia. Provavelmente o fato que mudou minha vida e que me colocou em outro nível de prática profissional foi a chance de eu ter ido trabalhar no Centrinho. E eu comecei então a trabalhar com pessoas com fissura, pessoas com deformidades faciais. Eu aprendi primeiro as limitações antes das possibilidades da OrtoDontia. E acho que isso foi meu norte pelo resto da vida. Em 1973, eu fiz um levantamento da literatura e nós não tínhamos nenhum caso clínico tratado de paciente com fissura para a gente poder pegar o norte. Daí eu fui atrás de obter conhecimento com outras pessoas e não havia nenhum substrato aqui no Brasil. E isso foi uma coisa, uma experiência riquíssima, né? Porque eu aprendi a entender como é que essas pessoas precisavam da gente, né? Como era urgente e necessário que a gente aprendesse a tratá-los, né? E daí eu não me desforço. Eu estruturei minha vida no entender o que é possível fazer, o que é razoável tentar, o que é impossível obter. O professor Hernandes é um gênio, né? Ele transformou a OrtoDontia artesanal num processo onde é muito mais importante o diagnóstico e a escolha do que você quer fazer, a metaterapêutica. Entendendo, então, que cada paciente ia terminar com o dente num lugar, era lógico que eu fosse atrás de Brex, que me dessem isso. Essa possibilidade do contacto cortométrico foi uma injeção de ânion. Para esse objetivo, nós estamos dedicando foco, direção e recursos. Nós já estamos investindo em tecnologia que nos ofereça um produto de altíssima qualidade. E o fato dessa companhia diferenciada, que ocupou um espaço enorme no mercado nos últimos tempos, né? E depois de conviver com eles, nesse curto período de tempo em que a gente estabeleceu esse contacto, eu pude perceber que vocês têm, pela produção do que vocês fazem, a mesma perspectiva que eu tenho da OrtoDontia que eu pratico. Ou seja, sempre procurar melhorar, nunca ficar parado, nunca achar que está ótimo, entendeu? Com esse projeto OrtoMetric, tenho certeza que iremos tornar o sistema capeloso uma das principais prescrições disponíveis no mercado Brasil e América Latina. Nós acreditamos muito que podemos juntos tornar o sistema capeloso uma referência para a ortodontia moderna no Brasil. Porque eu sou um homem do meu tempo, né? Eu não costumo dizer no meu tempo. Meu tempo é agora. Eu sou um homem do meu tempo, né? Eu sou um homem do meu tempo, né?